E quem diria mais um lançamento aguardadíssimo tá finalmente disponível aí pra galera. Depois de um Far Cry 4 meio mais ou menos e de um Far Cry Primal chato pra cacete, a Ubisoft viu tudo que tinha errado na franquia e na maioria dos seus jogos aí de mundo aberto e trouxe Far Cry 5, que é um dos melhores games desse estilo que a produtora já trouxe. E como não poderia ser diferente, é claro que a gente aqui do Becontástico trouxe um guia de iniciantes pro game. Nesse vídeo você vai ver 5 dicas de iniciantes em Far Cry 5 e olha, a dica número 5 é a minha favorita. Mas todas as outras são muito boas também. Dito isso, vamos pra lista? Calma! Antes não se esquece, é claro, de se inscrever aqui no canal do Becontástico e ativar o sininho de notificações pra você não ficar de fora, ó, de nada que a gente coloca aqui no YouTube todo dia. Seja sobre games, filmes, séries, enfim. Curtiu diversão? Curtiu Becontástico. Agora sim, dito isso, vamos pra lista. Você vai ter à sua disposição aí uma porrada de vantagens ou poderes que podem ser adquiridos com pontos de experiência que você ganha tocando terror aí durante o jogo. Existem várias vantagens úteis, como o aumento de munição máxima e de velocidade também, mas tem duas que você tem que conseguir o mais rápido possível logo no começo do game pra facilitar aí a tua vida ao longo dele. A vantagem de reparo faz com que você possa, num passo de mágicas aí, consertar qualquer lata velha que você encontra na rua. E a de lockpicking ou de destrava permite que você consiga abrir qualquer porta trancada ou cofre espalhado pelo game, o que vai te permitir ganhar o bom e velho dinheirinho. E olha, Far Cry 5 é um game onde um dinheiro faz a diferença absurda. O mundo de Far Cry 5 é extenso por si só, mas tem um modo à parte gigantesco à disposição de você no game também, o modo Arcade. Nesse modo Arcade você pode criar mapas ou até mesmo jogar mapas criados por outros jogadores. O modo permite que você use elementos visuais inclusive de outros games da Ubi, como Watch Dogs e Assassin's Creed Unity. Daí você pode, por exemplo, criar um mapa imenso com prédios londrinos, vitorianos e templos maias cheios de yetes e no fim das contas chamar os seus amigos pra testar essa criação maluca aí que você trouxe ao mundo. Bacana, né? Tá vendo aqui esse mapa gigante? Tá vendo a quantidade de árvores matagais e coisas do tipo que estão a seu dispor? Que tal se toda essa imensidão fosse usada pra você chegar de surdina aí no pianinho e atacar os seus inimigos, hein? Em Far Cry 5 joga mal quem joga sem saber usar o ambiente a seu favor. Posicionamento nesse game é tudo e chega a ser a diferença entre você eliminar um campo inteiro de inimigos ou morrer por um doidinho aí apenas segurando um coquetel molotov. Use e abuse da vegetação, do relevo e das construções se você quiser se dar bem no mapa de Far Cry 5. Se você já jogou pelo menos algum jogo de mundo aberto da Ubisoft na vida, seja Watch Dogs, Assassin's Creed ou os próprios Far Crys antigos aí, você tem noção do clichê que a desenvolvedora coloca em praticamente todos os jogos que ela produz, né? É aquela velha história de sempre. Você procura uma torre, sobe até o topo dela, faz alguma maracutaia lá e com isso o mapa se enche de uma porrada de submissões e minigames pra você aí fazer. Pois é, graças a Deus Far Cry 5 é diferente. Quer procurar coisas novas nesse game? Explore! Aqui não tem torre nenhuma pra você subir ou destravar. Você tem que andar mesmo pelo mapa e descobrir tudo que tem nele pra destravar, conhecer ou explodir. A quantidade de submissões aqui é menor, mas cada uma delas é bem mais diversificada do que os jogos anteriores da Ubisoft. O que pra mim é ótimo. Quer saber qual o melhor jeito de prosseguir em Far Cry 5? Quer saber o melhor jeito de fazer os chefões do game aí, os líderes cultistas, notarem sua presença e ficarem irritados com você, permitindo que você vá ao encontro deles e finalmente termine essa luta? É muito simples. É só tocar o caos. Criar discórdia e pôr essa Babilônia aí em chamas. É isso mesmo. Destrua armazéns, ataque bases inimigas, mate sequestradores, jogue bombas em grupos de comboio inimigos, destrua caminhões de suprimento, enfim, faça a vida do seu inimigo um inferno que você se dá bem em Far Cry 5. O meio ambiente de Far Cry 5 pode até te permitir jogar ele todo escondido, mas isso aqui, amigo, é um jogo porra louca feito pra você destruir tudo que não seja aliado pela sua frente. Então faça de acordo. Se você tem um pinguinho de psicopatia dentro de você, o mundo de Hope County, sem dúvida nenhuma, é um playground de destruição. E pra mim, a parte mais divertida da jogatina de Far Cry 5. Bom, é isso. Essas foram os 5 dicas de iniciantes que a gente do Becontástico trouxe aqui. Mas a gente sabe que tem mais um mar aí absurdo do tamanho do mapa de Far Cry 5 de dicas pra colocar em vídeos como esse. Por isso mesmo a gente quer que você ajude a gente nesse trabalho. Coloca aqui nos comentários as dicas que você vem encontrando pela internet ou que você acha que são úteis aí pra novos jogadores de Far Cry 5 saberem. Fora isso, é claro, não esquece de dar aquele tapa no like se você gosta desse tipo de vídeo que a gente traz aqui no Becontástico. E se inscreve também se você não é inscrito aí, ativando obviamente o sininho de notificações pra não ficar de fora de nada que a gente traz todo dia aqui no YouTube, beleza? Bom, é isso. Meu nome é Davi, vou ficando por aqui. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau.